Como folha seca Quero ser para Ti, Senhor Folha livre e dependente Do vento para seguir Folha que não luta E se deixa levar Assim quero ser, Senhor Em Ti Me lançar Como folha seca Quero ser para Ti, Senhor Folha livre e dependente Do vento para seguir Folha que não luta E se deixa levar Assim quero ser, Senhor E em Ti Me lançar Me lançar Liberta-me De tudo que me E prende a mim Teus caminhos Nos conhecer E livre e confiar No vento do amor No vento do amor Tua vontade Tua vontade eu quero Me consumir Me consumir Eis-me aqui Leva-me 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 E de tudo que me E de tudo que me Me prende a mim Teus caminhos Conhecer Conhecer E livre e confiar No vento do amor E de tudo que me Teus caminhos Alhecimento No vento do amor Não tootho com